Queridos, updatezinho, não li ainda, não li em primeira mão, 37 minutos atrás, deixa eu já traduzir aqui pra vocês. Então, ajuste da taxa de mercado, então algumas mudanças nas taxas aí, pelo que eu já pude, pelo que eu ouvi falar ali no WhatsApp e que vocês estão falando aqui na live pra mim. Então, pontos-chave, em 7 de março, ou seja, daqui a uma semana, a taxa do Axie do Marketplace será atualizada pra 5,25%. Então, eles vão aumentar a taxa do Marketplace, ela era de 4,25%, agora 5,25%. Lembrando que o dinheiro arrecadado, o Ethereum arrecadado dessa taxa aqui, esse 5,25% de cada venda de NFT no Marketplace do Axie Infinity, vai pro tesouro da comunidade, beleza? Não vai pro bolso dos desenvolvedores, como muitas pessoas pensam. Tá, ok que o tesouro da comunidade, ele é controlado muito pelos desenvolvedores? Sim, porque os desenvolvedores têm muito AXS. O tesouro da comunidade é controlado pelos detentores do AXS e os desenvolvedores do jogo, eles têm bastante AXS, né? Então, beleza. Então, esse ajuste foi feito pra facilitar os códigos de criadores do Axie, que darão aos criadores uma redução de 1% no volume do mercado que eles direcionam. Cara, que interessante. Será que é criadores do AXS ou pro criadores de conteúdo? Deixa eu ver isso aqui em inglês, como é que fica. AXS Creator Codes. Cara, como é que faz ser esse Creator Codes? Vamos lá. Ele deve falar isso daqui. Para transações que envolvam o código de criador, a tesouraria da comunidade receberá 4,25%, enquanto 1% será compartilhado com o criador. Para transações que não envolvam o código do criador, a tesouraria da comunidade receberá a taxa total de 5,25%. Tá, vamos ver como é que isso aqui vai acontecer. Talvez seja pro criador de conteúdo mesmo. Em 7 de março, a taxa do Marketplace será atualizada para 5,25% e isso fornecerá uma fonte sustentável de financiamento para iniciativas de marketing e crescimento daqui pra frente. A saber, códigos de criadores do Axie. Cara, eu tô achando que isso aqui é pra criador de conteúdo. Acho que isso aqui é bem relevante pra mim. O aumento da taxa de mercado desbloqueará a capacidade dos criadores de serem recompensados pelo crescimento da comunidade do Axie Infinity, que beneficiará a todos no ecossistema. Então, liberando nossos criadores. Sabendo que sem nossa incrível comunidade de criadores, Axie não teria conseguido crescer tão rápido quanto cresceu até hoje. Com um projeto voltado para a comunidade, estamos orgulhosos de ver as amplas contribuições para a educação, integração e cultura que nossos criadores fizeram em nosso movimento histórico. Para recompensar e alinhar incentivos com nossos incríveis criadores, usaremos a taxa de mercado aumentada para lançar um sistema de código. Para transações que envolvam código, então é o que ele já falou, né? Isso aqui tá repetido. Os códigos dos criadores serão usados para impulsionar a proliferação do conteúdo do Axie em todos os principais canais sociais, incentivando os criadores a potencializar o trabalho incrível que eles fazem para divulgar o Axie Infinity e integrar novos jogadores. Cara, isso aqui parece que os criadores de conteúdo vão poder criar um código. Tipo assim, ah rapaziada, olha esse Axie que eu achei aqui, tá aqui o código. Pau, e se alguém comprar, isso é um referral, né? Pro criador de conteúdo. Que loucura isso, cara. Aumentar a taxa de mercado para 5.25% em todas as transações, podemos recompensar os criadores que indicam novos jogadores para o jogo, sem ter que impactar negativamente o fluxo de fundos para o Tesouro da Comunidade. E o que é o Tesouro da Comunidade? É o pool compartilhado de fundos no coração da economia de Axie, que pertence a todos os titulares de AXS, como eu acabei de falar para vocês. Essa é a carteira usada para capturar e armazenar toda a receita do Axie Infinity. Eventualmente será regido por todos os titulares de AXS e confira você mesmo aqui no Running Block Explore. Vamos ver que tamanho que está o Tesouro da Comunidade? Ele tem aqui 1 bi... 1 bi e 155 mil dólares, né? Interessante. Recebe fundos de duas fontes primárias. A primeira fonte é da taxa de mercado, a segunda fonte é parcela de AXS e da taxa de bridging. Então ele está com 21 bilhões de AXS e 55 mil Ethereum. Cara, interessante isso daqui, hein, cara? Como é que será que isso aqui vai funcionar? A gente precisa ver como é que isso daqui vai funcionar, né, pessoal? Porque pelo que eu estou entendendo, vai ser um código, né, tipo um referral. Então vamos supor que eu, né, Nesk, tenha aqui o meu canal no YouTube e aí falo assim, ó, pessoal, a build legal hoje é esse planta com esse réptil com esse bug, sei lá. E aí eu vou indicar um Axie para vocês comprarem e vou ganhar 1% nisso. Cara, para mim isso é muito legal, mas não sei se eu gostei tanto dessa ideia, não sei como é que isso vai funcionar na prática. Na prática é muito ruim, né, perder mais 1% das taxas de transação do Marketplace, né, para o jogador mediano. Isso é meio ruim. Claro, para o criador de conteúdo isso é maravilhoso, eu vou poder indicar vários AXS aí. Eu tenho um know-how muito legal para indicar AXS para o pessoal comprar, né, apesar de eu não gostar muito de fazer isso. Mas agora tendo um incentivo para fazer isso, pode ser que fique interessante. Cara, não sei, não sei o que sentir quanto a isso daqui, não sei. Vamos ver, vamos esperar isso aqui acontecer para ver como é que vai ser. Bom, eu gosto do fato deles valorizarem os criadores de conteúdo. Eu, como criador de conteúdo do Axie Infinity, eu não me sinto tão valorizado assim por eles ainda, né. Principalmente porque é um jogo descentralizado, a comunidade é muito importante. O Axie Infinity até o momento não tinha, né, a partir do Origin vai ter um tutorial, mas até o momento ele não tinha um tutorial. O jogo não é nem um pouco amigável para você começar, então não tem como começar no Axie Infinity sem assistir um vídeo no YouTube. Então eu vejo o meu papel como criador de conteúdo do Axie Infinity como, cara, um papel primordial para o jogo, né. Não é um jogo que você baixa ele, você joga um tutorial. Se você nunca quiser assistir um vídeo no YouTube e você nunca assiste, não. No Axie Infinity você precisa vir aqui no YouTube e aprender o básico, ou precisa de algum amigo no mínimo que vai te ensinar isso. Então eu acho que os criadores de conteúdo precisam ser recompensados. É uma forma meio esquisita de recompensar, eu não sei como é que vai ser isso daqui. Vamos ver como é que vai ser, né, rapaziada. O que vocês acharam? Me conta aí.